Olá galera, bom dia! Estou aqui no piso superior do aeroporto de Cape Town, África do Sul E vocês vão falar que eu sou maluco, mas eu vim aqui só para gravar um vídeo para vocês Para falar o quanto que eu amo respirar esse oxigênio que passa no aeroporto Esse combustível que tem no pátio de aeronaves Embarcar para cima, embarcar para baixo Não importa se é no Brasil ou se é em algum canto do mundo O quanto eu gosto de compartilhar esses momentos com vocês O quanto que eu quero ver vocês fazendo isso também Eu olho para trás, há 23 anos atrás eu nunca imaginei ir a um aeroporto na minha vida Quem dera ter conhecido tantos países, tantos lugares maravilhosos como eu já conheço Sabe quem deu isso para mim? A aviação Obviamente que foi a minha dedicação, o meu trabalho, o meu esforço, a minha estratégia Mas é a aviação que te dá essa oportunidade de você estar em vários cantos do mundo em pouco tempo de distância Então galera, vamos se esforçar, vamos fazer diferente Se até agora não deu certo, não tem problema Tem uma vida pela frente, vamos fazer diferente Vamos se esforçar, vamos continuar estudando Para o cara lá de cima estar olhando E a sua hora vai chegar Eu acredito muito nisso Eu recebo milhões de mensagens por dia Dizendo quanto que esses vídeos que eu faço são incentivadores São motivadores Para que de repente você que está aí meio capenga, querendo desistir, chateado De repente te dá mais um fôlego E eu vou cumprir a minha missão Desenvolver pessoas melhores e felizes, se Deus quiser Para o resto da minha vida Alexandre Scott, Instituto Melhorando Pessoas Direto do Aeroporto Internacional de Cape Town, na África do Sul Mais um vídeo para você Valeu!